A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. E viou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista. Para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Jesus porém disse, sem dúvida, vós me repetireis o provérbio médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim na Amã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levantaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício de Jesus. Porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, começamos esta nova semana dos nossos trabalhos, as nossas atividades, depois de ter vivido a graça do domingo, que é dia do Senhor, começamos com este programa de vida e de ministério de serviço, que Jesus, de certa forma, lança na sinagoga de Nazaré. Conduzido pelo Espírito, que o unge, ele vem para anunciar a libertação, anunciar a boa nova aos pobres, para tirar os presos de seus presídios. Ele veio para proclamar um ano novo, uma graça nova, um tempo diferente. Linda a proclamação feita por Jesus. Mas, como diz o povo, que dá para rir, dá para chorar. Jesus proclama a sua missão, e ao mesmo tempo ele diz o como ele seria rejeitado efetivamente e o foi. Nós podemos e devemos aprender que a nossa fidelidade a Jesus trará consequências muito positivas, mas trará também resistências da parte de pessoas, de grupos que não querem entender a força da mensagem de nosso Senhor. queremos viver a nossa vida com fidelidade a Ele, abrindo-nos, deixando que a boa nova do Evangelho entre profundamente em nossos corações. É palavra de vida eterna. Amém. 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 Amém.